Opa, quer crescer no YouTube, aprender design, edição de vídeo e mais um monte de coisa, desde o básico ao avançado? Então conheça a InfluenCity! Link na descrição! Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EduClassicTV. Hoje eu estou gravando esse vídeo, pois estamos na Semana do Orgulho Nerd. O que significa essa Semana do Orgulho Nerd? Basicamente é uma semana para você que curte animes, fantasmas, quadrinhos, games, tudo que engloba o universo Geek Nerd. Então essa semana é para vocês e o Dia do Orgulho Nerd é comemorado geralmente no dia 25 de maio. E o que eu acho do Dia do Orgulho Geek Nerd? Um dia legal, é um dia que você pode aproveitar fazendo o que você mais gosta da cultura Geek Nerd, de jogar algum jogo, ver alguma história em quadrinhos, ver mangás, ver animes, muitas outras coisas. E uma coisa que eu não sabia é que o Dia do Orgulho Geek também faz referência à toalha, né? Dia da toalha. Eu sempre achei estranho esse termo toalha e tudo mais, mas tá aqui ó, para homenagem ao Dia do Orgulho Geek, Dia da toalha. Pegue essas toalhas também para aproveitar e enxugar os foros, sei lá o que. Então de antemão eu queria desejar um Feliz Dia do Orgulho Geek Nerd para todos que estão assistindo esse vídeo, para todos os inscritos do canal que são geeks e nerds como eu. Então parabéns para vocês, aproveitem o dia de vocês, dia 25 de maio, aproveitem a semana também. Geek Nerd, comprem algum produto nerd por aí na internet e tudo mais. Ou aproveitem da sua forma, da sua melhor forma, sendo um Geek Nerd como eu. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco mais curto, pois era apenas um vídeo que eu quis fazer para o Dia do Orgulho Geek, que foi no dia 25 de maio. Então provavelmente esse vídeo pode acabar saindo depois do dia 25 de maio, mas mesmo assim na semana do Orgulho Geek, que é a semana mais legal para nós geeks e nerds. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe o vídeo com os seus amigos geeks e nerds e se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino para você não perder nada dos vídeos que eu posto aqui no canal. Redes sociais todas na descrição e as lives da Twitch. É, eu quero fazer essas lives da Twitch, só que eu estou sem tempo para poder fazê-las, mas aguarde que tem novidade vindo por aí. Também tem os servidores parceiros do canal, os servidores do Influenst, que é no começo dos vídeos, e do Clube Clássico no Discord, todos os links também vão estar na descrição se você quiser interagir comigo e fazer novas amizades no servidor e muito mais, fechou? Eu agradeço demais por você ter me assistido até aqui, se cuidem, fiquem bem, um abraço do Edu e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho